Os fármacos de penicilina são amplamente utilizados em medicina como um importante antibiótico porque são capazes de impedir as bactérias de produzirem paredes celulares funcionais. Então, eles geram um problema na funcionalidade das paredes celulares, na síntese delas. Portanto, nessas condições, as bactérias não são capazes de se reproduzir. Mais de uma dúzia de fármacos de penicilina estão atualmente em uso clínico, dos dois dos quais são mostrados a seguir, que são variações de penicilina convencional. Que é a ampicilina, que você está vendo aí, e a amoxicilina, famosíssima, que a gente conhece muito bem também. Beleza. Aí ele mandou o seguinte para mim. Considere afirmações abaixo em relação à ampicilina e à amoxicilina que ele deu. Então, a estrutura está pronta para você analisar. Primeiro, ambas apresentam funções orgânicas, ácido carboxílico e amida. Não falou somente. Então, você vai escrever se tem ou não. Bom, pessoal, isso aqui é quase uma releitura de uma questão da FAMERP, tá? Aqui, na ampicilina, eu tenho em azul ácido carboxílico. E eu tenho aqui também na amoxicilina o mesmo ácido carboxílico. Então, essa parte aqui, beleza. E em verde, eu tenho aqui C dupla ON, que é a amida, na ampicilina. E tenho também C dupla ON, que é a amida, na amoxicilina. Além disso, tenho a amida aqui também, a amida cíclica, tá? Nesse ponto aqui também, ó. Dá para identificar. Eu acho que só. Não perguntou, mas eu vou falar. Tem também amina. Amina, amina tem por aqui, amina aqui e amina aqui. E a outra função presente aqui, importante, seria o fenol, que está aqui no cantinho. E o tioéter, que é o S aqui, que é um éter de enxofre, digamos assim. Mas não perguntou. Mas, de qualquer forma, está certo o que ele falou. Ambas têm função ácido carboxílico e amida. Então, a 1 está beleza. Se a 1 está beleza, então você não pode falar, aquele que é a correta, tá? Não pode marcar nem a B, nem a C, nem a E. Então, de fato, ou vai ser a A, ou vai ser a D. Segunda. Ambas as cadeias podem ser classificadas como insaturadas. E aí, só um detalhe. As cadeias são mistas. Tem uma parte fechada, uma parte aberta. Ou partes fechadas e partes abertas. Então, assim, se T tiver em saturação em uma delas, eu vou chamar de insaturado. Tem. Tem aqui em saturação. É entre carbonos que contam. Então, já tem. Ramificada. Óbvio, se tem uma cadeia fechada, outra aberta, tem que ter ramificação. E heterogênea também tem. Porque tem heteroátomos ao longo de toda a cadeia. Aqui tem o heteroátomo, aqui também o S, aqui o N também é. Que é um átomo no meio da cadeia de carbonos. Então, A2, teoricamente, está certo. Marcaria como certo. Aqui entra uma grande discussão que é assim. Geralmente, eu classifico a cadeia principal. Só que ele não citou a cadeia principal. E, historicamente, no ensino médio, É comum pegar um composto complexo e analisar dessa maneira que ele colocou aí, tá? Então, vou considerar como certa. Sendo assim, pra mim já é a letra D. Eu vou ver o resto, tá? Terceira. Ambas têm um carbono terciário, 10 carbonos secundários e 5 carbonos primários. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um código, tá? Eu vou chamar... O mais comum que tem aqui é o... Bom, eu vou caçar o terciário primeiro. Eu vou chamar de ter o terciário, tá? Esse carbono aqui é terciário, ó. Tá ligado? Há um, dois, três carbonos aqui em enxofo. Então, não conta. Tem um terciário aqui. E parece que tem um terciário aqui também, ó. Então, a teoria já foi... A vaca foi pro prédio já. Porque aqui tem dois terciários. Então, é um terciário só. E aqui vai ter exatamente os mesmos terciários que tinha lá em cima. Então, não pode ser a número 3, como a gente já previu. Então, qualquer uma fase que a 3 está certa estaria totalmente equivocada, tá? Então, só pode ser realmente a letra D. E a 2 seria o fio da navalha ali, mas a gente viu que não faz muito sentido pelo conceito geral da classificação de cadeias. Então, a 8, letra D no MC. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.